Neste capítulo, Jesus Cristo é comparado a Moisés, o grande líder hebreu, e é considerado ainda maior do que Moisés. Além disso, o autor faz considerações sobre o pecado da desobediência. Jesus é comparado com o grande líder Moisés. O autor diz que Jesus foi fiel a Deus e que Moisés foi fiel a Deus. A seguir, é feito um contraste. Moisés foi um servo fiel na casa de Deus, enquanto que Jesus é o filho fiel sobre a casa de Deus. O que podemos concluir então? Que Jesus Cristo é maior que Moisés. Então, fixemos os nossos olhos nele, somente em Jesus Cristo e em mais ninguém. O autor também faz um alerta do Espírito Santo e tem que ver com o terrível pecado da incredulidade. É dado o exemplo de Israel que, estando no deserto, voltou-se contra Deus, tentou Deus, duvidou de Deus. Como consequência, uma geração inteira morreu no deserto, não tendo entrado na terra prometida. Por causa dessa história de infidelidade, o livro de Hebreus faz um chamado à fidelidade. Nós não devemos ser rebeldes, incrédulos, irritando Deus com a nossa descrença infundada, com a nossa descrença irreal. Ao ouvir a palavra de Deus, devemos prestar atenção. Além disso, amigos, devemos animar uns aos outros diariamente. Desta forma, nos afastaremos da dúvida e fortaleceremos a nossa fé. Bençãos de Deus para você no dia de hoje. Amém. Amém.